Olá, mais uma aula de Petrografia com o professor Paulino Batista para a turma de Mineração do CETEC Cursos Técnicos. Tudo bem, meninos e meninas? Vamos nós para a parte final dessas nossas aulas online. Eu calculo mais quatro aulas, essa e mais três, para nós encerrarmos esse nosso módulo no Formatação Online. Hoje nós discutiremos a classificação das rochas ígneas. A classificação das rochas ígneas é o tema da aula de hoje. A gente vem aí numa perspectiva de origem do planeta Terra, estrutura interna do planeta, origem do magma. Agora nós vamos entrar propriamente dito no trabalho de Petrografia, que é a classificação de rochas. Vamos começar pelas rochas ígneas, que são as principais rochas do planeta, por serem as primeiras, aquelas oriundas do magma primário. Lembram? É isso aí. Vamos lá. Algumas informações básicas antes de nós começarmos. As rochas ígneas são constituídas por corpos ou minerais bem distintos. Desde o século XIX, essas rochas eram bem distinguidas. A classificação das rochas, por meio do modo de ocorrência geológica, idade geológica e cor visual característica era comumente praticada, havendo mais de mil nomes. Imagine, as rochas eram classificadas primeiro por onde elas ocorriam, depois pela idade geológica e ainda por uma cor visual característica. Então era muita dedução, era muita observação de campo que classificavam essas rochas. Para resolver esse problema, foram realizados vários esforços para padronizar os nomes dessas rochas. Hoje em dia, a classificação das rochas ígneas é bem mais organizada. Até porque nós temos rochas máficas e ultramáficas que vão facilitar essa nossa classificação. Mas para a gente entender a classificação das rochas ígneas, para além de máficas e ultramáficas, vamos entender os critérios que são utilizados para essa classificação. Quais seriam os critérios de classificação? Bom, atualmente, as rochas ígneas são classificadas de acordo com textura, principalmente pela granulometria, composição mineralógica quantitativa, a composição química, ainda permanece a gênese e o modo de ocorrência. Então nós temos aí cinco critérios de classificação de rochas ígneas. Vamos repetir? Textura, composição mineralógica, composição química, gênese ou origem e o modo de ocorrência. Então esses cinco critérios vão nos ajudar a classificar essas rochas. Um dos mais importantes critérios de classificação de rochas ígneas é a granulometria. E aí, como isso é interessante, a granulometria é representada pelas categorias grossa, média e fina. Já a composição mineralógica é pelo índice de cor, proporção entre feodospato alcalino e plagiocássio, e ainda a composição desse plagiocássio. É interessante ressaltar que a granulometria é uma das principais categorias ou critérios de classificação dessas rochas ígneas. Mas nós temos também, aquilo que o professor falou anteriormente, a classificação quanto à textura. Vamos pegar o primeiro critério. O nosso primeiro critério de classificação da aula de hoje é o critério quanto à textura ou os critérios texturais das rochas ígneas. Bom, os critérios texturais são importantes para a classificação das rochas ígneas. E eles vão obedecer três pontos. Cristalinidade, granulometria e homogeneidade granulométrica. Bom, as texturas são intimamente relacionadas ao processo de resfriamento magmático. Nós já vimos isso. E dentre essas texturas, a mais importante é a granulometria, que é aquele tamanho dos grãos visíveis a olho nu ou não. Nós já vimos isso em sala de aula quando o professor citou o processo de formação de rochas ígneas. Eu não sei se vocês lembram disso. Porque eu falei que quanto mais lento o processo de cristalização, menos... Perdão, mais visíveis são cristais. Quanto mais rápido o processo de cristalização, menos visíveis ficam esses cristais, a formação desses cristais, que é essa cristalinidade. Vamos evoluir um pouquinho? Falar um pouquinho sobre a cristalinidade. Vamos lá? Primeiro critério textural que nós vamos aprender hoje, de classificação de rochas ígneas, nós vamos falar da cristalinidade. Bom, isso aí é relativamente simples. A cristalinidade envolve o grau de cristalização do magma, ou seja, a proporção de minerais e vidro que estão presentes nas rochas ígneas. Para ocorrer a cristalização dos minerais a partir do magma, precisa-se de um determinado tempo. Foi o que eu acabei de explicar. Observe, a cristalização, então, compreende o grau de cristalinização do magma. Então, eu tenho cristalinidade é igual cristalização do magma. Qual a quantidade de mineral e de vidro presente nas rochas ígneas? Quem vai determinar isso é a cristalinidade. E para que isso aconteça, nós vamos precisar de um tempo. Quanto maior o tempo de exposição, menor a cristalinidade. Ok? Exposição à atmosfera, eu me refiro. Vamos ver quais são os critérios de cristalinidade? Bom, de acordo com a cristalinidade, as rochas podem ser divididas ou classificadas em três grupos. Holocristalinas, hipocristalinas ou vítrea. Bom, esse critério de cristalinidade, ele vai ser determinado pelo tempo em que as rochas demoram para cristalizar ou para solidificar esses cristais, para a criação desses cristais. O primeiro grande grupo é formado pelas rochas holocristalinas. Qual o exemplo típico dela, professor? Que é isso que nos interessa. O guinás e o granito. São dois exemplos típicos de rochas holocristalinas, ou holocristalinas, como queiram. Vamos aprofundar um pouquinho nesse primeiro grande grupo aí. Bom, é composta inteiramente de cristais, esse grupo de rochas. Compreende a maioria das rochas ígneas, principalmente as plutônicas. Vamos lembrar que são rochas plutônicas, professor. Professor, são aquelas rochas intrusivas. Então, as rochas ígneas intrusivas, elas tendem a ser holocristalinas. Essa expressão holocristalina e embasamento cristalino diz respeito às rochas holocristalinas. É só a modificação. Como eu falei anteriormente, os exemplos clássicos delas são o granito e o guinás. Elas são formadas a partir do resfriamento lento do magma. E aí, é bom lembrar que esse resfriamento lento, ele só é possível na parte inferior da closta. Por isso que as rochas plutônicas, todas são holocristalinas. E esse prefixo holo significa totalmente. Então, elas são totalmente cristalizadas. Por quê? Porque vai dar tempo da formação de todos os cristais. Porque isso acontece nas camadas internas da Terra. Lembra? Rochas holocristalinas, elas têm resfriamento lento. Por isso, a riqueza de cristais. O segundo exemplo são as rochas hipocristalinas. Vamos aprender um pouquinho sobre elas. O que seriam essas rochas hipocristalinas? Bom, também são chamadas de halocristalinas. Dá no mesmo. É uma rocha constituída por uma mistura de cristais, da holocristalinas, com o vidro das vítreas. Então, ela fica no meio termo. São formadas através do resfriamento rápido do magma. Já significa que elas são extrusivas. Determinadas rochas constituintes de lava são hipocristalinas. Não há uma homogeneidade, como é o caso das holocristalinas, tá? As hipocristalinas. E os prefixos, tanto hipocristalina como ialocristalina, respectivamente, significam pouco e vitro. Então, assim, são rochas com poucos cristais e com poucos vitros. Ou com poucos cristais e com muito vitro, perdão. Ela é, de novo, uma rocha intermediária. O exemplo que eu trago para vocês aí é o quartzo-porfiro. Quarto-porfiro, desculpem. Esse quartzo é diferente. Percebe que ele tem uma tonalidade meio avermelhada. Essa rocha é formada rapidamente. Aí você percebe que só existem uns pontinhos de cristais nela, porque não dá tempo de formar os cristais, como é o caso da holocristalina. O terceiro e último grupo de classificação quanto à cristalinidade são as chamadas rochas vítreas, as mais bonitas. Aí tem um exemplo da obsidiana, que é o chamado vidro vulcânico. Bom, também são chamadas de holo-hialinas. É uma rocha composta inteiramente por vidro. Observe, eu tenho holocristalina formada por cristais, hipocristalina no meio termo, entre cristal e vidro, e a vítrea totalmente formada por vidro. Essa rocha tem um resfriamento magmático extremamente rápido. Então, à medida que o magma entra em contato com a atmosfera, resfria. Algumas rochas vulcânicas constituídas de lavas, tais como a obsidiana, que se encontra na imagem, são vítreas. São rochas que têm um brilho, mas elas são escuras. Eu não tenho cristalização nessas rochas. Eu tenho apenas vidro. É o magma solidificado de forma bem rápida, bem veloz. Por isso que nós não vamos ter esse processo de cristalização. Essa rocha vítrea, ela tem como característica principal a estética. Olha como essa rocha é bonita que está aí. Essa rocha obsidiana, é um nome difícil de falar. Obsidiana. É o chamado vidro vulcânico. Ele é um vidro escuro. Não é aquele vidro comum que a gente vê de siderurgia. Porque na siderurgia você tem as rochas, os tipos de areia que vão dar origem... Siderurgia não, perdão. Onde você faz o vidro, você vai ter areia diferenciada, que vai ser aquecida e vai dar o formato do vidro. Já aqui não. Você tem o magma solidificado rapidamente. Ela vai ficar escura, negra e brilhosa. Na concepção do professor Paulino, são as rochas mais bonitas que nós temos. São as rochas vítreas. Outro critério de classificação de rochas ígneas, meninos, é a granulometria. É um outro critério. Nós já tivemos aqui o critério textural. O critério textural começou falando da cristalinidade. Agora nós vamos para a granulometria. E mais à frente, um pouquinho, a homogeneidade granulométrica. Cristalinidade é a forma como os cristais sofrem um processo de solidificação do magma. Aí nós vimos três tipos de cristalinidade. Nós temos a holocristalina, hipocristalina e a vítrea. E agora nós vamos para a granulometria. Vamos entender o que seria essa granulometria. A rocha ígnea representa a medida quantitativa do tamanho dos minerais constituintes das rochas ígneas. Sobretudo as holocristalinas, aquelas formadas só por cristais. O resfriamento, como ele é lento, existe um tempo suficiente para que a rocha ígnea seja constituída por minerais de granulometria grossa. Então lembre-se, resfriamento lento, grossa, granulometria. Resfriamento rápido, fina, granulometria. Aí nós vamos associar o resfriamento, que é a cristalinização que nós vimos neste instante, à granulometria. Eles andam juntos. Observe, holocristalinas são aquelas que se constituem principalmente na granulometria. Lembram? Holocristalinas, aquelas que são os cristais que são mais lentos de se formar, as rochas intrusivas. Então ele entra nesse primeiro grupo. Granulometria grossa. Os de cristalização rápida, como hipocristalinas, e as vítreas, que são rápidas, elas vão pertencer ao grupo de granulometria fina. Então a gente vai ter que associar granulometria à cristalinidade. Elas andam próximas. Não esquece. O professor vai explicar mais um pouquinho à frente. Nós temos aqui a divisão clássica, né? Quanto à granulometria milimétrica, nós teremos a grossa, entre 1 e 10 milímetros, a média, de 0,2 a 1 milímetro, e a fina, abaixo, de 0,2 milímetros. Quando a gente fala de granulometria, a gente lembra que é o tamanho dos grãos minerais nas rochas. Tá? Vamos começar pela granulometria grossa. O que envolve a granulometria grossa? Bom, a maioria das rochas plutônicas tem essa granulometria grossa. Por que as rochas plutônicas terão, professor? Porque elas pertencem a holocristalinas, lembra? Anteriormente dito. As rochas ígneas com granulometria maior do que os 10 milímetros são extremamente raras. Então nós temos a maioria das rochas ígneas com a granulometria de até 10 milímetros, que é essa que compreende essa granulometria grossa. Rochas compostas por minerais de tamanho suficientemente grande podendo ser identificados com a olho nu. Por exemplo, o exemplo que nós temos aí é o granito. Todo mundo sabe, a granulometria do granito é fácil de ser percebida a olho nu. O que é o granito? Aquela rocha clara com os pontinhos escuros. O que são os pontinhos escuros? Os cristais não desenvolvidos. Por quê? Porque o granito sofre um processo de cristalização lento. Então ele fica no interior da Terra e ele vai cristalizando aos poucos. A maior parte desses cristais estão formados na parte branca do granito. A parte escura são os cristais que não deram tempo de se formar. Ele é o oposto do basalto. Lembra que o basalto é todo escuro? Porque os cristais não têm tempo de se formar? Porque o basalto é solidificado fora da crosta. Então ele é rapidamente solidificado. Os minerais de granulometria média também não é muito fácil de definir. Por quê? Porque eles tanto podem ser descritos a olho nu como com lupa. Então isso confunde um pouco os pesquisadores. Tanto que as literaturas que falam sobre granulometria média, elas divergem. Imaginem, são aqueles minerais que têm os grãos entre 0,2 e 1 milímetro. Então às vezes eu consigo ver 1 milímetro, eu consigo ver a olho nu, mas 0,2 eu não consigo. Eu preciso de uma lupa. Isso vai confundir na classificação. Um exemplo clássico é o dolerito, que encontra-se aí na imagem. A gente consegue até ver alguns grãozinhos dele, mas confunde a nossa visão. Porque alguns desses grãos poderão ser vistos apenas com lupa. Cuidado com os minerais, as rochas, perdão, de granulometria média. Porque elas podem confundir na hora da classificação. Terceira e última classificação granulométrica é a fina. São as rochas que possuem minerais com tamanhos de grãos invisíveis a olho nu ou na lupa. Ou seja, eu só consigo ler esses minerais nos microscópios petrográficos. Uns exemplos clássicos. Riolito, fonolito, traquito, andecito e basalto. Aí eu trouxe um riolito. Onde você não consegue ver os minerais que compõem essa rocha. Porque apenas com um microscópio petrográfico isso seria possível. Então a olho nu é impossível a gente determinar. Existem mais quatro categorias macro de granulometria. Que o professor Paulino vai apenas citar. Quais seriam essas outras duas, professor? Primeiro, a granulometria macroscópica. Que são aquelas de tamanho distinguível a olho nu. Elas são chamadas de fanerocristalinas. Essas rochas. Ou essa granulometria. Todas as rochas de granulometria grossa. E uma parte das de granulometria média. Pertencem a essa classificação. Fanerocristalina. O que é isso? São as rochas de granulometria macroscópica. Que você pode ver a olho nu. Tem também as arfaníticas. Que são as rochas compostas por minerais de granulometria fina. Sendo indistinguíveis a olho nu. Então elas são ou fanerocristalinas ou arfaníticas. Ou você vê ou você não vê. Não tem meio termo. E a granulometria microscópica. Ela se divide em duas. Microcristalina e criptocristalina. Microcristalina. A microcristalina. Como o próprio nome já diz. É a rocha constituída por minerais de tamanho distinguível. Ou seja. São identificados numa lâmina delgada. De um microscópio comum. Quanto ao tamanho dos minerais constituídos nessa rocha. Não pode ser maior. Aliás. É maior. Do que a espessura da lâmina. Que chega de 25 a 30 microlésios. Cada mineral aí. Ele é identificável nessa microcristalina. Você consegue identificá-los. A partir da leitura de microscópios. Já a criptocristalina. A rocha é composta por minerais. Muito pequenos. Sendo que é a menor espessura da lâmina delgado. E portanto. Não se pode identificar. Nem no microscópio petrográfico. Essa criptocristalina. São aquelas rochas que possuem minerais de granulometria. Tão pequeno. Que nem o microscópio petrográfico consegue identificá-los. Mas aí é simples. Eu tenho. A granulometria microscópica. E a macroscópica. Mas o que vai mais permear as nossas discussões. São as granulometrias média. A granulometria fina. E a granulometria grossa. Essas três granulometrias. Vão pegar no nosso pé. Vão ficar marcadas na nossa leitura. Mas. Essa macroscópica. Por exemplo. Fanelocristalina. Ou afanítica. A gente dificilmente. Nós vamos ter contato com essas criaturas. Durante as nossas aulas. As microscópicas. Como o professor acabou de falar. Que são. A microcristalina. E a criptocristalina também. É uma divisão apenas. Para ratificar aquilo que o professor está falando. Eu reitero. O que nos interessa verdadeiramente. Eu vou voltar um pouco o slide. O que nos interessa verdadeiramente. É a granulometria. Fina. Média. E grossa. A granulometria fina. A granulometria média. E a granulometria grossa. Lembrando. Exemplo típico de granulometria grossa. Ele vai ser o granito. Onde eu consigo visualizar. Os minerais que compõem essa rocha. A olho nu. Porque eles possuem. Até 10 milímetros. A granulometria média. Ela vai ficar no meio termo. Algumas rochas. A gente consegue identificar. A olho nu. Outras não. Como por exemplo. O dolerito na imagem. A granulometria fina. Só é possível a identificação. Desses grãos. Com o microscópio petrográfico. Como por exemplo. Está aí. O riolito. Lembrem-se. Grossa. A olho nu. Média. Tanto a olho nu. Quanto na lupa. E afina. Apenas o microscópio. As outras duas classificações. Granulométricas. São apenas a. Fanelocristalina. E a. Afanítica. Lembrando. A fanelocristalina. Se aproxima muito. Da granulometria. Média. E grossa. E a. Afanítica. Apenas a fina. Já. Na granulometria. Microscópica. Eu tenho. A microcristalina. Que são identificadas. Com a lâmina delgada. E a criptocristalina. Que não é identificável. Nem pelo microscópio petrográfico. Tá. Então. Hoje. Nós discutimos em petrografia. Os primeiros critérios. De classificação. Das rochas. Ígneas. Falamos sobre. Textura. Apenas. E eu falei. Dentro de textura. Eu falei sobre. Cristalinidade. E granulometria. Apenas. Tá. Então nós teremos mais três encontros. Para o professor. Fechar. Esses critérios. De classificação. De rochas. Ígneas. Para fechar. Esses critérios. De classificação. De rochas. Ígneas. Nós vamos discutir ainda. Esses outros tipos. De classificação. Como. A. Composição química. A gênese. A composição mineralógica. E o modo de ocorrência. Das rochas. Ígneas. Bom. Meninos. E meninas. Eu espero que a aula. Tenha sido produtiva. Para vocês. Eu volto a repetir. É um tema complexo. Assistam novamente. Essa aula. Deem uma olhada. No módulo de vocês. Porque esse assunto. Ele é de uma complexidade. Bem maior. Do que nós estávamos habituados. Tá. Bom. Terminamos nossa aula por aqui. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo encontro.